Bom dia, curioso, curioso plantão. Aliás, também pode ser potássia, ou à noite ou à madrugada. Também sou outro curioso plantão. Meu nome é Tiago, do canal Amorita Veridade, e o quadro de ouço é a respeito do meu quadro favorito, que iremos falar sobre os animais. E o animal de ouço é A. Açô. Será que é A mesmo? Então, editor, coloca o vídeo. Aliás, A vinheta, para um sorvete, para depois a vinheta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E PERNAS AMARELADAS ERA MUITO APRECIADO UNICAMENTE EM FAUQUARIA A ESPEÇA AMERICANA A ATRICABILUS METE CERCA DE SESSENTA CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO ESTAS INTRÍPIDAS AVES NOTAVEIS PELO SEU APLITOSOS FOUS CONQUISER QUE TODOS OS MOVIMENTOS AS SUAS PRESAS CONSTITUI SUMTAMENTE COM O CAFEÃO UM DOS MAIS IMPLICÁVEIS INIMIGOS DOS PASSARINHOS SUA PREDAÇÃO ESTA AVE CASA OUTRAS AVES MENORES E PEQUENOS MAMÍFEROS CONFIANDO NO EFEITO SURPRISA APROVEITANDO POSIÇÕES ELEVADAS PARA O EFEITO SÃO PREDADORES OPORTUNISTAS E AS SUAS PRINCIPAIS SÃO ESQUILOS GALINÁCEOS PICIFORMES COMO PICAPAUS E PÁSAROS SEU COMPORTAMENTO NA ÉPOCA DE CASALEMENTO É A MELHOR ALTURA PARA OBSERVAR ESTA AVE NESSA ALTURA O SEU SONAMENTO PARECIDO COM O TACAEFOTA TORNAM TORNAM FÁCIL DE LOCALIZAR SABEM É Eu PEGUEI OU CONSERMAÇÕES DE UM SIDE CONSCIRTO QUE EU SÃO DE UNIQUE ACRATEÇO AQUELES QUE ASSISTIRAM ATÉ AQUI SE INSCREVA O QUE NÃO É INSCRETO COMPARTILHA O FITO DECEM COM COMENTÁRIOS E MUITO LIKE BEEN FOOL TORNAMENTE DEL PEGUEI A CIDADE NO BRASIL